Eu fui matando os meus heróis aos poucos Como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender Eu sou uma contradição Me foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar só por memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu... Eu dou sempre o melhor de mim E sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa ao meu redor Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu lembrar por onde você já andou sem Memórias Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu... Memórias Não são só memórias Não são só memórias São fantasmas que me sopram aos ouvidos Coisas que eu nem quero saber No, não são só memórias No, não aí Não são só memórias Não são só memórias Eu vou despedir Eu sou uma contradição E foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo Faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito feio Eu nunca precisei de um lugar Só não memórias Não são só memórias São vantagens que me sopram aos ouvidos Coisas que eu... Memórias Não são só memórias São vantagens que me sopram aos ouvidos Coisas que eu nem quero saber Nem quero saber O que eu digo é que nós não pegamos a... Não são só memória Amor Só não tem nenhum lugar Eu sou uma vez Eu sou uma vez